MÚSICA 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 Vai com isso, vai que pena mais ver Vamos jogar outro jogo, cada macabre sem o trano E tudo faz demais, a gente vai no ar E a gente vai no ar, e a gente vai no ar E o padrão tem o ar O que é isso? 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 O que é isso?